E aí galera, beleza? Aqui quem fala, é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje tô aqui num vídeo muito diferente, tá? Um vídeo que eu decidi selecionar pra mim e pra vocês também, porque é um vídeo que eu vou ensinar vocês a como melhorar o CSGO Um novo mod, né? Pra modificar todas as fontes do CSGO, pra deixar o CSGO mais bonito, tá rapaziada? Então, preze que vocês assistem esse vídeo do começo ao fim, pra não pular ou perder, porque tem muita gente que assiste os vídeos do canal do CSGO Principalmente os de aumentar FPS, eu passo muitos conhecimentos, algumas pessoas se perdem, porque vai, ah, vou pular aqui porque tá mais fácil Não, não pula, assiste o vídeo até o final E outra galera, a gente tá com a meta de bater 30 mil inscritos aqui, se você puder ajudar se inscrevendo aí, ou se passar também, não sei que dia que você tá vendo esse vídeo Muito obrigado galera, se inscreve no canal aí pra fortalecer, essa é a meta, é o sonho é bater 100 mil inscritos, pegar pra quem de 100k, né? E se tudo der certo, Deus abençoando, a gente vai conseguir bater essa meta, certo? A partida já começou, precisamos de alguns disparos Com apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida Olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista Incrível E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com o código promocional acima, recebe 50 centímetros Para todos os espectadores Centro de bônus do depósito Então vamos lá então galera, eu entrei até aqui numa partida aqui pra tentar mostrar pra vocês Mas só que basicamente não dá pra mostrar porque não aparece Mas quando você joga granada, aparece coisas no chat Quando você mata o inimigo, quando você dá TK Sempre mostra alguma coisa, tá rapaziada? Então eu vou mostrar pra vocês como modificar tudo isso Primeiro eu quero que vocês prestem bem atenção Tanto no jogo, tanto no como é que o jogo está Como que ele vai ficar Após a gente fazer essa modificação, tá bom? Lembrando que não dá vaca É como se fosse uma CFG do CSGO Porque tem muita gente que acha Pô, vou fazer estranho depois dá vaca Não, basicamente é que nem como a CFG que eu passo pra vocês Vocês vão fazer e vocês vão ver que vai dar tudo certo Então vamos lá então Monitor principal aqui do canal Certo rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês aqui O criador oficial é o MR Maxim, beleza? Do Banana Gaming Que é uma comunidade de CSGO muito top Que faz testes, faz tutoriais Faz um tanto de coisa Aqui mesmo fala CSGO Tutoriais, Tips, Takes and More Basicamente são várias coisas que eles fazem aqui Certo rapaziada? Aqui ele vai deixar o link aqui pra vocês Do site que vai encaminhar pra vocês Como vocês podem ver galera Olha aqui ó Eles mudam isso aqui Eles modificam Bom site B, Granade Bom site B, Flash Bom site B Os negócios bonitinhos mesmo Entendeu? O chat é bonitinho mesmo As patentes do CSGO muda Não as patentes Mas mostra os nomezinhos Um trem mais complexo E mais complexo Tá mano? E tem muita gente que não sabia Que tinha como fazer isso E é fácil rapaziada Então acompanha o tutorial Da forma correta aí Muito importante Que se você for novo por aqui Se inscreva no canal E deixa o like Tá galera? Que eu tô pegando muitas skins aqui E eu quero fazer sorteio pra vocês Então particularmente Daqui a pouco eu vou fazer uma live Aqui no canal Pra quem não sabe Eu faço lives aqui De CSGO aqui no canal Se eu não faço um canal 1 Faço um canal 2 Então sempre tem sorteio de skins tops Então não perde tempo não E deixa o like aí E se inscreva no canal Lembrando que eu tô querendo Fazer um sorteio de um Prime Comenta aí por que Que você deveria ganhar um Prime Quem sabe eu não dou um Prime Nesse vídeo aqui pra vocês Certo? Vamos lá então galera O que que acontece Aqui são várias linguagens Que você pode baixar Essa transcrição Basicamente do Texte Call e Mod Do Mod né Se você quiser baixar em outra versão Eu baixei duas versões Eu baixei a versão Baixei é só clicar aqui Tá vendo? É clica aqui Ou se não o português Você que decide Lembrando que as outras versões São traduzidas Eu tenho as duas versões O CSGO português E o CSGO normal Do Banana Gaming Eu vou deixar normal Porque eu não faço diferença não Tá galera? Basicamente eu abri aqui então Vou abrir a outra pasta aqui Aqui tem mostrando Como que você instala Certo rapaziada? Eu não tenho muita dificuldade Na hora de fazer isso não Que eu vou explicar pra vocês Tá bom? Você abre aqui ó O CSGO Color Beleza? Vai mostrar pra vocês aqui galera Tem uma coisa que eu quero mostrar Pra vocês aqui ó Tá vendo aqui ó Match Red Accept Match Eu não sei falar inglês mano O meu inglês é muito ruim Mas tudo bem Esquece Aqui basicamente O que que acontece Mano? Aqui o próprio fala Match Red Accept Isso aqui é basicamente Pra aceitar Uma partida Dentro do CSGO Você tem Normalmente Vai ser Aceito né Ou Accept Aqui você pode colocar Qualquer coisa Que você quiser Quando tiver naquela parte De aceitar A partida Você pode Vai aparecer o nome Que você quiser Se você colocar aqui Isso aqui Vai aparecer isso aqui Lá na hora de aceitar A partida Entendeu? Ou se você quiser colocar Que é outra Por exemplo Eu já fiz isso uma vez Eu achei muito legal E eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar assim ó DNX CSGO Mano Olha que top Vou colocar o nome Do canal Na hora que tiver Achando a partida Vai mostrar esse nome aqui Certo galera? Você pode clicar aqui Pra fechar Salvar Aí o que que você vai fazer Galera? Você vai fazer o seguinte Aqui Você vai puxar Não precisa nem puxar Não precisa nem extrair Galera É bem mais fácil Você vai abrir Sua Steam Tá vendo aqui ó Steam Não tem muito erro não Tá galera? Vou fechar o CS Porque não precisa Estar com o CS aberto Vou fechar o CS Vou aqui no Countryside Globo Offense Propriedade E depois aqui galera Você vem em Arquivos locais Explore né Pra explorar a pasta Do CSGO Opa Cadê ela? E aqui galera Você vai vir em CSGO E vai vir aqui Em ressources Beleza? Ressources E aí galera ó Não vai ter muito erro As duas pastas abertas Que é a pasta do InRar E a pasta do TestCol Da ressources né Ressources ó A pasta do CSGO aberta Você vai pegar essa pastinha Vai jogar pra dentro aqui Certo? Colocou aqui dentro ó CSGO Colomod O que que você vai fazer agora galera? O próximo passo É mais simples ainda Você pode clicar aqui em Instalação Copiar esse aqui ó Language Colomod Beleza? Você vai copiar isso aqui Vou explicar pra vocês Onde é que vocês vão pôr isso aqui Você vai vir aqui em CSGO Countryside Globo Offense Propriedade Em arquivos Aí você vem em geral mesmo né E você pode colar Esse aqui ó Language Colomod Beleza galera? Vocês vão ver a diferença Que vai fazer No meu CSGO Salvou? Vamos lá Vamos ver ó Abriu o CSGO aqui Pedi não pra dar corte aqui galera Mas vamos ver se mudou alguma coisa Mudou Já que nós estamos em inglês né Aqui ó Ative Service Já tá o CSGO em inglês Beleza? Opa Mudou alguma coisa aqui hein rapaziada Mudou aqui ó Supreme Agora tá mostrando os nomezinhos ó Supreme Master Fish Né? Vamos ver coisa que mudou aqui mais aqui galera Pelo que eu entendi Mudou um pouquinho as fontes Tá vendo aqui ó Mudou as fontezinhas do jogo Inventório As skins que chegou New item Olha pra vocês verem como é que a fonte tá diferente galera Não sei se vocês vão perceber isso muito Se vocês voltarem aí no vídeo Vocês vão ver que a fonte está um pouco mudada Aqui tá mostrando aqui ó E não pra quem tem muita dúvida Se baixar a versão em inglês ó Online É pra jogar online com as pessoas Offline pra jogar offline Training é pra treinar Workshop é a oficina do CSGO E aqui é a community Community é a comunidade Eu acho que ficou muito bom Porque ficou bem simplificado Como é que as mensagens As coisas ficam né Eu preferia sim Vigite workshop Você pode colocar E outra galera Agora as granadas As coisas do jogo Vão funcionar de uma forma diferente Quer ver ó Mas vamos ver aqui galera Olha que bonitinho Aqui ó Já mostrando aqui ó Impelente De mulher CT Aqui tá mostrando as pessoas Que tá entrando em CT Antes era uma coisa Muito bagunçada tá galera Agora tá bonitinho Aqui ó A M4 Granada Mano tá uma coisa Diferente tá rapaziada Tá uma coisa De outro nível O CSGO fica mais bonito O CSGO fica mais leve Fica mais bem feito Entendeu galera Não dá pra mostrar aqui Muita coisa não Porque a gente não tá Jogando competitivo Mas tem muitas modificações Tá rapaziada Muitas modificações mesmo Que dá pra você fazer Olha lá Agora tá mostrando aqui As assistências lá Tá vendo ó É 6 points Off assistência Antes dava um montão de coisa As escritas em português É porque a tradução português Já é bizarra de grande E tipo assim Não só basta ser bizarra Como ainda também É gigante né mano Então tipo assim Aqui agora não Com esse negocinho Vai mostrar só o básico Do básico Entendeu E é o que eu quero É o básico do básico É um mod muito bom aí Pra vocês Deixar o CSGO mais bonito Mais leve né E mais otimizado E eu tô jogando Feito uma batata mano Deixa eu ver se eu matar Essa galinha Vai dar alguma coisa Olha lá 1 point Forneeter easy For inimigo Por que que A galinha não é inimiga Minha não Você tá doido A galinha é minha parceira Deixa eu tentar matar Um cara aqui agora Pra ver como é que vai ficar Beleza 11 points 11 points Vamos ver se eu matar Mais algum aqui Vai dar alguma diferença Basicamente não sei Esse jogo não quer Deixar eu matar ninguém não O jogo tá contra mim Mas beleza Matei Basicamente ficou Muito mais lisinho Tá galera Ficou basicamente isso assim Dessa forma Guys espero que esse vídeo Tenha te ajudado Se você já ajudou Deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilhe pros seus amigos aí E mano O negócio do DNX Vocês gostam Que funcionou Tá rapaziada Ela mostrou Agora vocês viram ali Quantos hits que dá Mano fica muito bonitinho Galera vocês tem que ver A granada A granada que é mais top ainda Rapaziada Quando você usa a granada Aí nossa Tem que ver que doideira Que fica Espero que vocês gostem Dos próximos vídeos Um grande abraço E fui